Esse foi o canto da espécie de Hospiza Fortes, ou Tentilhão de Solo Médio, uma espécie de Hospiza Fortes, ou Tentilhão de Solo Médio, apesar de não ser uma espécie ameaçada de extinção, e nem tão pouco vulnerável, é uma espécie que corre o risco de ser extinto em até 50 anos, devido ao ataque de parasitas, como das moscas filhomes, que parasita seus ninhos e ataca seus filhotes, causando-se uma grande mortalidade. Até a próxima, curta e compartilhe, tchau, tchau. Tchau, tchau.